Fala aí meus amigos, minhas amigas, vim aqui falar de um papo muito sério, certo? Que é uma questão da nossa vida espiritual. Nós passamos muito tempo da nossa vida, nosso dia, preocupado com tantas coisas, né? Às vezes preocupado com acordar de manhã, com atividade física, com os nossos compromissos, as contas a pagar, né? Os nossos filhos que temos que levar para a escola, né? As responsabilidades do trabalho, que trabalha na área de vendas, no caso que eu trabalho na área de negócio, de contrato. Poxa, aquele cliente que eu tenho que fechar, que está me enrolando, tal, enfim. E a gente acaba, o dia voa, né? O dia passa, a hora passa rápido. Quando chega já está de novo, você já está com sua energia totalmente desgastada, praticamente sem forças, cansado. Doido para chegar em casa, tomar um banho, né? Fazer alguma refeição, ir para frente da televisão, assistir filme, assistir televisão, enfim, novela, o que vocês, não sei. O que vocês gostam de fazer, ir para a internet, relaxar, né? Só que a gente esquece de uma questão fundamental, que é o pilar de todas as coisas na nossa vida, que é o nosso lado espiritual. Independente da fé que você tenha, eu professo a minha fé no Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, certo? O único Deus, respeito às religiões de outras pessoas. Mas, para mim, a minha fé é totalmente direcionada ao Deus da Bíblia, certo? Naturalmente, eu acabo crendo no Filho dele, que é Jesus Cristo, que muitos conhecem a história, conhecem de ver falar. Eu tenho o hábito, né? Diariamente, uma das primeiras coisas que eu faço no dia é separar ali uns minutos, dez minutos, para parar, para fazer uma leitura da Palavra de Deus, que é o maior manual de vida que qualquer pessoa pode ter. É um manual, ali na Bíblia você encontra passagens, Deus fala com você através da Palavra dele, para todas as áreas da sua vida, na sua área pessoal, na sua área sentimental, na sua área profissional, na sua área familiar, na sua área de saúde, né? Na sua área psicológica, ou seja, você tem ali um ânimo, quando você se preocupa em... Não estou aqui para julgar ninguém, de jeito nenhum, tenho muitos defeitos também, mas assim como uma mensagem de um amigo que deseja o melhor para você que esteja me assistindo, quando a gente se preocupa, em primeiro lugar, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus é a Palavra dele, todas as coisas serão acrescentadas a você. Se você busca Deus em primeiro lugar, você está dando um passo, você está se movendo em direção a Deus. A própria Bíblia diz que Deus não vira as costas para ninguém. Se alguém ir até ele, bater na porta, ele não vai fechar a porta, a porta vai se abrir. Então, muitas vezes você está aí cheio de preocupações, achando que de repente sua vida não tem jeito, que você realmente tem que entregar os pontos, que você não vai conseguir evoluir na sua carreira, que você não vai conseguir pagar aquela dívida, que você não vai desenvolver de uma forma pessoal, de uma forma física e, às vezes, também de uma forma emocional. Eu costumo até separar, né? Muita gente fala de ativo. Ativo são ganhos financeiros, ganhos materiais. Mas se a gente não se preocupar com o nosso ativo emocional e, primeiramente, com o nosso ativo espiritual, não faz sentido para a gente. Sempre vai ficar faltando algo. Porque a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é o que nos orienta, é o que nos alivia dos nossos sentimentos, das nossas sensações emocionais. Certo? Muita gente fica em depressão, muita gente fica desacreditado, desacredita das coisas, acha que não é capaz. Então, meu amigo, eu falo aqui de uma forma direta a você. Independente, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas eu creio que, se você buscar Deus em primeiro lugar, se você acreditar que Deus, através do seu filho Jesus, pode resolver todos os problemas da sua vida, você vai resolver todos os problemas da sua vida. Certo? Tenha certeza nisso. Porque o nome de Jesus é um nome poderoso. Acredite nisso. Certo? Como eu falei aqui, eu já passei por muitas situações da minha vida, não sou santo, não quero julgar você. O que eu quero dizer para você é uma palavra verdadeira, que realmente faz o efeito na sua vida, transforma a sua vida, muda a sua vida. Às vezes aquela força que você não tem, através dessa palavra da Bíblia, hoje é uma coisa muito fácil se você não tem uma Bíblia em casa. Muita gente tem a Bíblia e é um livro esquecido, aí perde tempo com tantas coisas, mas abra a palavra, onde você estiver agora. Abra essa palavra. Faça aquela coisa mesmo de abrir, igual faz no mapa, né? Já teve aquela brincadeira, ah, vamos ver aqui onde é que eu quero viajar, onde é que eu quero falar. E você vai pegar, abrir a palavra, vai botar seu dedo em cima, colocar seu dedo em cima, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse momento. Certo? Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe você e a sua família, que lhe guarde em todos os seus caminhos. Certo? Um abraço. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Fiquem em paz.